O que eu pego será, mano? Caçante, Galho, Serafine, mano. Será que vai ter que ser Fiddle, velho? Fiddle é ruim aqui, bota fé. Graves era o Dream, tava banido, mano. Será que eu iria de Graves? Nossa, e o Brito pediu Lille, hein, mano. Tá doido, Brito? Dá não. Ah, a Shivana começou lá embaixo também, mano. O Shivana é um bom pique contra a carta. Só que se eu pegar vantagem, ele se fode. Ô, louco, mano. Eu fui mimado com o Qzinho do EZ e uma bomba do Zinnia, mano. Nossa, se aquela hora eu terminei o clear 3 e 3, agora dá pra terminar o quê, será? 3 e 1. Para, Lobo. Para, Lobinho. Nada a ver esse reset aí, dog. Eu tava em cima da linha, pô. Acho que é ele que tem que estar na linha, né? Mano, vê se é só eu, galera. Mas às vezes esse Lobinho pulando, esse meu pet pulando, parece o Grab do Thresh naquela skin velho oeste. Do nada parece o Grab do Thresh, mano. Eu não sei se vocês vão pegar a Vision. Nossa, vai morrer os dois do bot. Como, mano? Por quê? Parece o Arikutano. Olha lá o Lobinho pulando, ó. Uiu! Ó o mano. Caralho, que boneco forte aí. Eu não mato ele. Ainda bem que você tá de fantasma, hein, mano. O cara flashou, mano? O castante flashou? Flashou, né? Sabe, o expert, ele ficou tentando me beitar ali. Eu sabia que a Giovanni ia colar. Ela aclinou de baixo pra cima, igual eu. Vou baixar esse Spee aqui um pouco da área, ó, mano. É só garantindo aquilo ali, tá ligado? Se ela perdesse o Minion, eu ia pegar, tá ligado? Tava garantindo. Bom, a Chivana agora vai fazer Golem, Galinha e vai estartar o Dragão. Não posso fazer nada a respeito. Olha a pressão que a minha botlane tá sofrendo. Mas qual é a certeza que essa Chivana tá lá dentro do pit do Dragão, mano? Daqui uns 10 segundos ela vai lá. Ou ela já tá lá, fazendo pelo pinstouro, tá ligado? Pulou o muro e tá lá. Bom, mano. Será que a botlane não consegue dar um dano nesse cara, velho? Pronto, mano. Dá um dano nele, ó. Aperta o R, ó. Pronto. Olha que coisa fácil. Tá, o cara fez Dragão mesmo, como nós já imaginávamos, né, galera? Maravilha. Torcer pra eles não tomar dive. Vamos ver? Nossa, tá pegando fogo. Tadinho, mano. Jogos mortais, velho. Olha o jeito que eles morreram. Cara folgado, velho. Ele vai morrer pra torre, não vai? Não. Porra, é essa, mano? Morre logo, doido. Trolei, mano. Errei várias bolinhas. Tive que usar meu Exaust. Porém, o fato de eu ter demorado a matar ele, fez ele flashar, tá ligado? Então, dá pra falar que foi o Urf, velho. O meu Exaust volta mais rápido. Tá, dá pra ganhar isso aqui, hein, mano. Só que eu não posso jogar mal, velho. Meu time tem cinco kills. Quatro é comigo, mano. Ainda bem que Kartz é o boneco certo pra pegar a kill, né, velho? Deixa eu ver se eu posso meter o louco aqui. Vai morrer nós dois, né, pai? Ah, mano. Sério, velho? Que unlucky, hein, velho? Sabe o que é que faltou, mano? Essa aqui dá bom? Simplesmente o Darius TR, mano. NT, velho. Mano, se o Darius TR era... Bal, bal. Bum. Enterrava um. Triunfo. Reset. Seria ganhar a bomba toda. Se nós não perder a arauta, tá suave. Mas se nós perder a arauta, fodeu. Mano, isso aqui é chance do come back. Ó, mano, isso aqui, ó, velho. Essa é meio que clássico de MOBA, tá ligado? Vai, mano, dive a ele, fio. Eu tenho ult, vai. Morre não, hein, Ari, pelo amor de Deus, velho. A Chivana sem ult pro dragão. Tem que aproveitar. Só que olha a minha bot lane, mano. Farmando embaixo da torre o jogo inteiro, velho. A Chivana tem pressão e eu não. Se ele quiser fazer dragão, ele faz, tá ligado? Olha lá. Aí o galho tá descendo. A bot lane deles vai chegar primeiro. A minha bot lane tem que responder o wave na torre. Pai, ia jogar assim, velho. Só a Giva. Essa área tinha que se mexer, hein, mano. Ela tinha que sair do mid, mano. Tá muito fácil ela pegar aqui o bot, velho. Só que o cara fica preso na lane dele, velho. Nunca vi isso. Olha isso. Ele nem pega pressão junto com o galho, velho. Tá deixando o galho bater na wave primeiro, velho. Nossa, eu morri aqui, Botafé. Out do galho ainda, pô. Aqui é direto pra base. Mano, o cara nem pensou duas vezes, hein, mano. Ele soltou minha cabeça mal. Ali eu trollei, né? Eu não podia fazer aquilo ali, não. Era só esperar a minha joga nascer. Eita. Vai dar doideira ali. Eita. Eu vou lutar, mano. Pra ver se dá uma atençãozinha, velho. Aí, poxa. Deu uma atençãozinha. Ai, tem útil esse cara, velho. Matei, hein. Matei, hein. Ari, só a vez, mano, de jogar. Pode jogar, pode jogar, gatão. Pode jogar, pode jogar. Boa! Pô, família, é isso. Só apertar os botão, velho. Pronto, mano. Tá vendo, galera? Mano, a Aris saiu do midi uma vez. Olha o tanto que deu bom, mano. Mano, deu bom demais, velho. Deixa eu dar uma farpada na Aris de tabela aqui. Vai ser uma farpada friendly, né? Foi uma farpadinha friendly. Olha lá. Tô feliz demais também que a Aris se mexeu. Caramba, porque o cara tava preso no midi. Já tem mó cota. Então, pra ele, é mó bom pra dar o roaming, pô. Só tem um detalhe aqui, mano. Mano, a gente não vai lutar com a The Carry, tá ligado? Bate, bate até o final. Eu give aí, viu, galera, o dragão. Vamos de T3, velho. A porreta aqui é T3, hein? T3, mano. Aqui eu só paro na T3. Boda que é a Shivana pegando o dragão, né, mano? Esse boneco fica mó forte. Ajuda, 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 ajuda. Leva a torre e vira nele. Leva a torre e vira nele. Leva a torre e vira nele. Fica junto, velho. Não desanima de mim, não. Mano, a Aris não quer se mexer, velho. Sabe o que a Aris tá fazendo? Ela tá castando o recal, velho. O cara nem pra dar um cover, velho. Pra caramba, mano. Recomendo. Se eu tá, não mata ele não, né, galera? Acho que eu não vou poupar o R. Bom, deixei o Darius dig, hein, galera? Dei três torres pra ele. E tem um Zillian pra jogar com ele também, mano. Maravilha. O Darius é um cara bom pra pegar kill aqui, velho. Pare e respira. Deixa eu dar uma moral pro cara aqui apertando esse R, velho. Mas, aparentemente, vai morrer todo mundo, velho. Ô, mano, alguém leva esse EZ pra casa aqui, mano. Na moral, velho. Pode levar o EZ, galera. Pode levar pra casa. Leva ele pra casa de seis, mano. Esse EZ aqui. Que isso, mano. Por isso que os caras morreram nível 2 no bot naquela hora. Tem que fazer o milagre aqui agora. Bora. Bora, 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 bora. Minha cara fazer o milagre aqui. Pena que eu vou tomar tudo do galho. Ah, deixa eu roubar, mano. Isso que é roubado no campeão novo, tá ligado? Ele só me uta, mano. Me joga pra PQP. Pô, mano. Se eu fizer corta-cura, eu perco muito dano, mano. Vou fazer não, velho. Boa sorte pro meu time aí. Vambora. Nossa, nós, pelo menos, tirar esse dragão deles já é algo, mano. Pelo menos o dragão. Bora, 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 bora. Já é algo, já é algo. Fodeu, ele vai roubar, mano. Eu sou falho, ele vai roubar. Ai! Nossa, que medo dessa flecha. Só sai, só sai, só sai. Não é bom lutar esse aqui, não. Chocolate e avelã. Nossa, ela ficou low, hein, mano. Peguei a coleta dela aqui, ó. Acabou, né, galera? Mas eu não vou voltar ainda. Ó o EZ, ó o EZ. Fala dele, velho. Nunca foi criticado, mano. King Fog. Vamos, 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 vamos. Não acabou ainda não, mano. Não acabou não. Bora, 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 bora. Dá um dano em qualquer coisa, mano. Coitado, Darius, mano. Não consegue jogar, velho. O Varus tá muito forte, velho. Ô, mano, custava nada a bot lane não ter fedado tanto, mano. Esse Varus, velho. Vamos, Ari. Chocolate e avelã na cena. Ai. Acerta o charme, Ari. 15, acabei de ver o seu vídeo já jogando de cartuz. O boneco tá bom mesmo, hein? E o vídeo já tá foda. Tá a meta, mano. Acabou de lançar uma braba agora. E essa aqui tá meio crime por conta do time. Mas vambora. Ó o meu EZ aí, como é que joga. O que que ele tá cantando? Que bonitinha. Que porra é essa, mano? Eu quero matar todo mundo. Hum, vai dar uma merda. Não vai? Deixa eu já apertar o R aqui. Nossa, meu R curou os caras, velho. Que isso, mano. Boa, 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 boa. Mata o Darius mesmo. Mata ele. A base tá caindo, mano. A base tá caindo, mano. Nossa senhora. Essa Chivana não morre, viu, velho? Que carniça, mano. Ai, velho. O dano do Varus tá foda, truta. Caleca nele, EZ. Pra eu não morrer, caleca nele. Isso, garoto. Não é difícil, não. Ai! Ai! Socorro! Ô, se o Darius não morre, nós clinava, mano. Ah, que isso. Nós tava lançando ali a braba ainda, mano. Nossa, nós batendo, tentando, tentando. Outro barro, 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 outro batendo. Vou até honrar o King Fog, mano. Olha o EZ que esse cara lançou, mano. King Fog, o rei da Fog, 17 mil de dano, com um dos melhores AD Carry do jogo. É que ele não deve tá sabendo da build roubada aí, que é a build tank, mano. Esse é Z. É que ele não vai dar a renda benachte. Obrigado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri